Olá pessoal, bom dia. Gratidão Senhor por mais um dia. O assunto que eu gostaria de falar hoje é sobre perdas. É um assunto bem difícil, né gente? Eu tive muitas perdas na minha vida, pessoas importantes, entes queridos, amigos e até animaizinhos que foram muito importantes na minha vida. A minha avó, na verdade ela era a minha bisavó, ela foi muito importante pra mim, até hoje eu sinto muita falta dela, já faz um tempo que ela faleceu, mas eu sinto muita falta, lembro de muitas coisas, que nem eu disse, ela me ensinou muitas coisas, não só pra mim, mas pros meus irmãos, pros meus primos, que a gente sempre tava lá e ela sempre foi muito presente na nossa vida, então eu sinto muita falta dela. E o meu pai, ele faleceu também e quando ele faleceu, meu mundo caiu, sabe? Eu fiquei sem chão. Eu lembro dele todos os dias, sabe? Ele foi muito importante pra mim. Eu sou de Suzano, né? Só que atualmente eu moro no Mato Grosso e ele morava em Suzano e eu tive a oportunidade de poder visitá-lo, graças a Deus, Deus permitiu que eu pudesse vê-lo antes dele falecer. E eu pude dizer pra ele o quanto eu amava, eu pude abraçar, eu pude beijar, eu pude dizer o quanto ele era especial e importante pra mim. Só que ainda foi pouco, gente, porque eu acho que, no meu coração, eu sinto que foi pouco. Se eu pudesse tá mais presente, se eu pudesse ter feito mais, eu tinha feito, sabe? A gente tava muito bem, graças a Deus, a gente tava bem. Só que o que eu queria dizer é o seguinte, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, tá com problemas com seus parentes ou amigos ou alguma pessoa muito importante, que não se fala mais. E eu queria dizer, gente, que a vida é um sopro, né? A gente tá aqui hoje, a gente não sabe daqui a pouco, né? Então, se você tem alguma diferença, se você tem algum problema, sabe? Não deixa o orgulho falar mais alto, conversa, sabe? Explica, fala o que tá acontecendo, tenta fazer as pazes, sabe? Não deixa pra depois, né? Porque depois é tarde, depois não dá mais, depois não adianta, não adianta, você só vai sofrer. Então, se você tem a oportunidade, esclarece as coisas, sabe? Conversa, põe as cartas na mesa, esclarece, faz as pazes, sabe? Não deixa o orgulho tomar conta, não, tá? E é isso, se você tem... Eu que nem... Eu também perdi o Isaac, que foi um passarinho, que eu até fiz um vídeo, ele ficou pouco tempo comigo, mas eu me apeguei muito. E o Nininho, que era o meu gatinho, que onde eu tava, ele tava junto. Eu sinto muita falta dele, eu lembro dele também, sempre. Quando eu ia passear com os cachorros, ele ia junto. Eu nem tô conseguindo mais passear com meus cachorros por causa disso, porque eu sempre... Ele sempre ia atrás, sabe? Então, gente, e foi uma perda atrás da outra, então... É isso, gente, tá? Se vocês têm a oportunidade de dizer pras pessoas que você ama, uns parentes, fale, tá? Não deixa o orgulho. Aproveita, sabe? Fala. Às vezes tem muitas pessoas que não têm coragem de falar, né? Que ama pro seu pai, ou pra sua mãe, ou pra um parente, pra um familiar. Mas... Depois que perde, aí a pessoa se arrepende, né? Aí não adianta voltar atrás. Então, se você tem a oportunidade, fale. Eu, graças a Deus, que nem eu disse. Eu pude falar muito pro meu pai, só que... Mas é assim mesmo, né? Graças a Deus, Deus me deu muita força, né? Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não sei nem se eu ia aguentar esses baques, né? Mas Deus sempre esteve presente, sempre está presente na minha vida. E eu sou grata a tudo que Ele faz na minha vida. Pela família, pelos amigos, pelos meus bichinhos, até pelas minhas plantinhas. E é isso, pessoal. Olha, um ótimo... Desculpa o desabafo, tá? Mas eu senti no meu coração que eu precisava passar essa mensagem. Um grande abraço pra todos. Um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Gratidão.